Essa festa entregou Por que você quer que o Diego descubra que está traindo ele com o Tomás? Ninguém vai descobrir. O Diego está tão bêbado que não está enxergando um palmo à frente do nariz. Fofoca das boas Quer dizer que a Vicka é a namorada secreta do Tomás. Temos! Eu sei que você gosta de mim. E eu também. Roberta e Diego, juntinhos, também. Hoje, 12h15 da tarde Vai me dizer agora mesmo onde estão todos os seus colegas? E eu também.